E aí MC Fernandinho, hoje é dia de maldade, ela se diz tão patricinha e caiu no golpe É conta do chevette, que elas enlouquecem, fica maluquinha pra sentar para os moleques Os cara se dizia chefe, só tomava Jack, não sei o que aconteceu, agora só toma chevette Foi por causa da Rochelle, que falha os moleque, me dá 160 e só quer saber de chevette Hoje eu fico louco e me tira o meu estresse, hoje eu fico louco e me tira o meu estresse Eu pego essa novinha, toma no chevette, eu pego essa novinha, toma no chevette Ela toda patriciana, bebe e não esquece, o tal do chevette, o tal do chevette Os cara se dizia chefe, só tomava Jack, não sei o que aconteceu, só tá tomando chevette Não sei o que aconteceu, só tá tomando chevette É conta do chevette, que elas enlouquecem, fica maluquinha pra sentar para os moleques Os cara se dizia chefe, só tomava Jack, não sei o que aconteceu, agora só toma chevette Foi por causa da Rochelle, que falha os moleque, me dá 160 e só quer saber de chevette Hoje eu fico louco e me tira o meu estresse, hoje eu fico louco e me tira o meu estresse Eu pego essa novinha, toma no chevette, eu pego essa novinha, toma no chevette Ela toda patriciana, bebe e não esquece, o tal do chevette, o tal do chevette Os cara se dizia chefe, só tomava Jack, não sei o que aconteceu, só tá tomando chevette Ela se dizia chefe, só tomava Jack, não sei o que aconteceu, só tá tomando chevette Ela toda patriciana, bebe e não esquece, o tal do chevette, o tal do chevette Os caras se diziam chefe, só tomava jack Não sei o que aconteceu, só tá provando chefe Não sei o que aconteceu, só tá provando chefe Ela se diz tão patricinha e caiu